No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre tinta epóxi base água. Vale ou não vale a pena você utilizar a tinta epóxi base água? Hoje você vai aprender tudo o que você precisa sobre tinta epóxi, sobre pintura epóxi no azulejo da sua cozinha, no azulejo, no piso, no seu banheiro, no seu estacionamento ou na parede da sua casa. Ok, galera? Gostou do assunto do vídeo de hoje? Já deixou o seu like neste vídeo? Ainda não? Então deixa o seu like e vem comigo falarmos sobre o assunto do vídeo de hoje. Galera, é o seguinte, algumas pessoas perguntam, eu posso utilizar a pintura base água, o tipo epóxi, no meu banheiro? E é sobre isso que eu vou conversar com você, quais os prós e quais os contras da pintura base água na tinta epóxi. Antes de compreender e entender como funciona a tinta epóxi base água, você precisa entender como funciona a tinta epóxi duplo componente base solvente. Como funciona essa tinta, que é a tinta mais reforçada da base epóxi, da linha epóxi? Como funciona uma pintura com tinta epóxi duplo componente? A tinta epóxi duplo componente, ela é mais resistente, ela é mais indicada se você quer aplicar uma pintura em um local hostil, que vai receber água, que vai receber intempéria, ou seja, que vai cair água quente, que vai cair água fria, que vai ter umidade. Nesses locais, você precisa aplicar uma tinta duplo componente. A pintura epóxi, neste caso, mais indicada é a duplo componente. E a tinta epóxi base água, ela basicamente, você já pode entender pelo nome, que ela é misturada com água. Ela vem um único componente, em uma única lata, que é diferente da duplo componente, que vem duas latas. Uma vem com a tinta e outra vem com aquele aditivo, que é o endurecedor. O canal Falando de Cidade traz assim, não complica nada para você. De forma simples é isso. Uma lata vem a tinta, a outra vem o aditivo que você coloca, e faz o endurecimento desta tinta. O base água não, vem uma única lata, você precisa dissolver ali com água. Você pode pintar em qualquer uma das tintas com rolo, você pode pintar com a pistola, você pode pintar com o pincel. Tanto a base água, como a duplo componente. Você pode pintar com esses dois tipos de materiais, rolo, pincel ou com a pistola. Ou seja, três tipos de equipamentos que você pode utilizar. E a base água, basicamente, você já tem que entender e deve compreender que você tem uma pintura um pouco menos resistente. Ou seja, você não pode aplicar ela dentro do ambiente do box, por exemplo. Dentro do ambiente do box, você tem que aplicar uma tinta epóxi duplo componente, a base dissolvente. Por quê? Porque se você aplicar uma base água, ela vai começar a descascar com o tempo. Então, não vai funcionar. Se você vai aplicar uma base água aí na sua cozinha, resolve. Vai funcionar na parede. Porque se você aplicar no piso, também ela é menos resistente. O piso, tanto da cozinha, como o piso do estacionamento, como o piso de uma área coberta que você tem aí, você utilize aí a pintura epóxi com tinta epóxi duplo componente, base solvente. Por quê? Vai ser mais resistente e é indicado para estes locais. Você vai pintar uma parede que não recebe umidade, que não recebe água, você pode utilizar aí uma pintura base água, porque ela é menos resistente, mas ela vai suportar bem nestas situações. Em todas as situações, nos dois tipos de tinta que você for utilizar, é importante que você siga tudo que está escrito lá na embalagem da sua tinta. Por quê? Você precisa limpar bem, você precisa remover toda a gordura, toda a sujeira. Se você vai pintar em algum lugar que está mofado, remover todo aquele mofo, lixar, passar uma massinha ali, às vezes até uma argamassa mesmo, passar no lugar para deixar regularizado e depois você pinta. Outro ponto interessante também de você observar, que a pintura com tinta epóxi, tanto a duplo componente como a base água, não é interessante você aplicar em locais que recebam sol diretamente, ou seja, estacionamentos descobertos, por quê? Ela vai calcificar, ela não vai ter ali uma resistência. Se for um local coberto, um local que bate menos sol, não bate o sol diretamente, não tem problema nenhum, não precisa ser literalmente fechado, mas não pode ser a céu aberto, porque esta tinta não vai resistir a intempéries sol, chuva, sol, chuva e principalmente o muito sol, ela vai calcificar e não vai ser interessante para você. Galera, este vídeo de hoje foi um vídeo simples para você apenas compreender qual a diferença aí da tinta epóxi duplo componente e da tinta epóxi base água. Outro ponto que você deve observar também é que a tinta epóxi base água, ela é mais barata do que a duplo componente. A tinta epóxi duplo componente, ela vai ser um pouco mais cara, cerca de 20% a 30% mais cara do que a tinta epóxi base água. Gostou do vídeo de hoje? Deixe o seu like e vem comigo para o canal Falando de Cidade. Música 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 Música